Estou aqui Esperando com você Que prometeu voltar E não voltou Mas estou te esperando Estou te esperando Dói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Todo amor pode morrer Não faz sentido Não faz sentido Tantas coisas se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Sou eu Estou aqui Esperando com você Que prometeu voltar E não voltou Mas estou te esperando Estou te esperando Dói meu coração Sente pensar Que você pode me esquecer Todo amor pode morrer E não pode morrer E não faz sentido Não faz sentido Quantas casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro amor Vou encontrar um outro amor Que faça sentido 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 Eu acho Sua luz